A insegurança no bairro Mata da Praia, em Vitória. Além do roubo de casas, há atos de vandalismo. Um vídeo mostra criminosos em um carro que atiram em um ponto de ônibus. Moradores estão com muito medo. Preste muita atenção neste vídeo. O carro para no meio da avenida Hugo Viola e alguém de dentro do veículo dispara um tiro. Repare que o alvo do bandido foi o vidro do ponto de ônibus. O ponto é este aqui. Por ser de madrugada, não tinha ninguém esperando o ônibus no local. O criminoso simplesmente sentiu vontade de atirar e disparou contra o vidro. A ação aconteceu na Mata da Praia, em Vitória, uma área nobre que vem sofrendo com a insegurança. Tá, pelo menos um ponto de ônibus aqui. Porque roubo demais. A amiga minha foi soltada, muita gente foi soltada aqui. Telefone, bolsa. Fica com medo de esperar o ônibus aqui? Fico. Não tem ninguém, eu fico. Se for de noite, eu não fico aqui. Em maio, bandidos em um táxi roubado assaltaram dois homens no bairro. Mais recente, no último domingo, Dia dos Pais, assaltantes invadiram uma casa e levaram duas televisões, joias, relógios e notebook. Um prejuízo de aproximadamente 30 mil reais. A gente sabe sempre de alguém que assaltou. Eu, basicamente, graças a Deus, nunca fui assaltado. Nesse assalto tipo violento, mas sim, já presenciei amigos e conhecidos sofreram esse tipo de violência. Nós trabalhamos assim, né? Um acaba vigiando, né? Quando passa alguém, a gente já fica de olho, entendeu? Já avisa e tal. Teria que ter, assim, um carro, né? De uma patrulha que ficasse de um ponto, de uma a outra rua, entendeu? Aí inibir mais esse vandalismo, né? Bom, a PM disse que faz cercos táticos e abordagens no bairro todos os dias e pede para que a comunidade mantenha contato com o comando da companhia. Sobre a depredação do patrimônio público, a Prefeitura de Vitória afirmou que gasta por ano, em média, 200 mil reais em reparos e que denúncias podem ser feitas à polícia.